Já sei, você está querendo mudar daqui a mais ou menos 12 meses, não encontrou o apartamento que você está procurando e eu tenho uma dica, quem sabe essa dica veio acalhar para você. É o Vilá de Adicapre, o lugar é ótimo. Para você ter uma ideia, você tem muito fácil acesso à Avenida Jorge Cobizier, Engenheiro Armando Arruda Pereira, o Centro Empresarial Itaú também é muito perto. O Centro Empresarial Itaú está perto, estou entre as estações de metrô Conceição e Jabaquara. Tem bancos nas proximidades, tem um ótimo comércio, escolas para as crianças, vai, tem tudo. E o bom é que você tem duas opções, você pode escolher apartamentos de dois dormitórios com uma vaga de garagem ou três dormitórios com uma suíte e duas vagas de garagem. Exatamente. No lazer, o que é que nós temos? Olha, eu tenho sauna e festa, sauna e jogos, playground, o lazer é completo, a segurança também é 24 horas. E o apartamento é totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal, tem o seguro de entrega da Caixa Econômica Federal. E você tem a garantia de entrega da Caixa Econômica Federal. Quadro poliesportivo, nós já falamos, salão de festa, salão de jogos, playground, enfim. Condições de pagamento, vamos começar primeiro, Carlos, para apartamentos de dois dormitórios com uma vaga de garagem. Como é que se paga? Dois dormitórios com uma vaga, sala para dois ambientes, cozinha separada da lavanderia. O apartamento é excelente, a condição de pagamento é melhor ainda. Como é que é? Dois mil reais de entrada, você não paga nada durante a construção. Dois mil reais na Chaves, que é daqui 12 meses. E as parcelas de financiamento, você só começa a pagar depois que estiver morando. Mas isso está uma maravilha, hein? Olha, você encontrou, você que procurava, procurava, não sabia o que fazer da sua vida, já encontrou. Você quer de três dormitórios? Tudo bem, então vamos falar sobre de três dormitórios. Três dormitórios, uma suíte, duas vagas de garagem. Sala para dois ambientes? Sala para dois ambientes, com três mil e oitocentos reais de entrada, você não paga nada durante a construção. Três mil e oitocentos nas Chaves e paga a prestação do financiamento só após que você recebeu a chave. Mas isso é muito bom, ainda entrega em 12 meses? Entrega em 12 meses. Com garantia da Caixa Econômica, que traga tudo? Com garantia da Caixa Econômica. E olha, o sucesso de vendas está sendo muito bom. Tem poucas unidades. Então, tem que dar uma acelerada. A construção é de quem, Carlos? Da Riscal. Vendas. Vim Planta. E a Seguradora Caixa Econômica Federal. A Seguradora Caixa Econômica Federal. 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. Vá ao local, pegue mais informações, porque, como eu disse, você que procurava o apartamento nesta localização, com este preço, nestas condições, já encontrou com absoluta certeza o Világio de Capri. Todos os dias, das 9 até as 7 da noite, na rua Brasilina Fonseca 255. É isso? Isso. Telefone. 5677-0602. Világio de Capri. Vá com a gente.